Edu Candário Annaline, primeiro ano, professora Beth. A aula de hoje é da língua portuguesa, nas páginas 72, 73 e 74. Com a imagem desse rato bem guloso, vamos aprender a letra R. R em maiúsculo, R em minúsculo, o rato roeu o queijo. Olha ele aqui, o rato guloso. R de quê? Rá, ré, ri, ró, ru, rão. Vamos conhecer algumas palavras com a letra R? Rá de rato, ré de relâmpago, rí de rio. Rode, roda, roda gigante, também é uma roda. Rude, rugido, rugido do leão. Rão de tubarão. Olha o tubarão aí. Vamos repetir com a tia. Rá, ré, ri, ró, ru, rão. Rato, relâmpago, rio, roda, rugido do leão. Se você observar, o som do R, quando ele está no início da palavra, ele tem o som mais forte. Rá, rato, ré, lâmpago, rio, roda, rugido. Mas quando o R fica entre duas vogais, se torna mais suave. Rá, tubarrão. Tá vendo, crianças? Ouviram o som mais fraco? Tubarrão. Agora, vamos ler algumas frases com as sílabas. Rá, ré, ri, ró, ru, rão. O relâmpago caiu na floresta. Vejam, o R aqui está no meio de duas vogais. O O e o E. Aí o som fica mais fraco. Rés, floresta. Eu peguei água no rio. Ana tem medo de brincar na roda gigante. Ouve-se de longe o rugido do leão. O tubarrão é assustador. Encerro por aqui nossa aula de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo da tia. Tchau, crianças. Até amanhã, terça-feira. Tchau. 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 Tchau.